Olha aqui, em 20 anos de carreira, eu já vi muitas garotas como você. Todas tocando música autoral, em barzinho alternativo. Hoje, elas são garçonetes e atendentes de telemarketing. É isso que você quer? Eu sou uma artista. E isso eu tenho pago nas contas de minha mente, né? Você sabe que você é muito mais do que a sua aqui, né? Você acha? Trabalhando com as pessoas certas? Sim. Você vai ser uma estrela. Espero que valha com isso. Existe o bem sem o mal? O próprio nome Lucifer. Quer dizer, o portador da luz. Quando a gente se conheceu, Você falou pra mim que a vida era feita de escolhas. É só o canto. É só o canto. É só o canto. Oh meu Deus, oh meu Deus.